Fala pessoal, Márcio Vinhando na área de novo aí pra mandar mais um recado pra vocês. Pessoal, acreditem, o que estava pior, aliás, o que estava ruim vai piorar. Por quê? Não sei se vocês estavam vendo, passando num jornal, sobre mensalão, sobre corrupção, esse tipo de coisa. Então, por que acontece isso? Porque existem corruptos no poder, certo? Então, pensando nessa lógica, uma grande network tá com um novo recruiter. E, automaticamente, opa, deixa eu pausar aqui, pausei. E, automaticamente, o que vai acontecer? Você, fanboy, ah, queria mandar um beijo pros fanboys, cara, que reiterizaram com força, provaram seu valor, Provaram que a vida deles realmente vale somente uma vim. E, voltando ao assunto, é... Se vocês, sem ter ninguém dessa panela no poder, já estava complicado, agora vai ficar pior. Você vai ver o cachorro de fulano abrindo o canal, você vai ver o vizinho de fulano abrindo o canal, O cunhado, vamos ver mais quem... O amante de fulano abrindo o canal, a sogra de fulano abrindo o canal, E, vocês, fanboys, vão reparar numa coisa, que todo mundo que for incluso na panela ou no nepotismo, vai subir. E você que tá dando audiência, vai levar merda. Vai, aliás, vai continuar na merda, porque na merda vocês já estão. São vários canais que não tem conteúdo, fica aí se inspirando aí em jogos de moda, Jogos que são levados aí, pelo momento, Slender, Minecraft, Deixa eu ver mais o que, amnésia eu não digo nem tanto, porque quem joga amnésia realmente tem que ter uma cueca de aço. E outros jogos como BF3, Call of Duty, e muitos outros. Então, são aqueles que tentam se espelhar em quem já tá lá em cima. Só que, pra você subir, você vai ter que babar muito o saco, E, se você tiver um canal que é uma porcaria, eles não vão te subir, porque eles querem a panela dele forte. Quem tá na panela, quer a panela forte. Então, se você tá lá ajudando com o seu VIN, que é o seu valor, Seu valor de fanboy, que você vale uma visualização, um like, um favorito. Você que está financiando essa prostituição dentro do Youtube. Então, o que vai acontecer? Você vai financiar vários canais que não tem conteúdo, Que não tem potencial algum pra virar parceiro, E você vai continuar na lama. Então, eu queria mandar um recado aí pros meus inscritos, E, pra galera do Total Gameplay, que essa é a hora de se unir. Por quê? Porque, se você ficar de cara pro alto, não fizer nada, Se nós não nos unirmos, Não procurarmos estar inovando, um dando dica pro outro, Eu não tô falando de um dar like favorito no vídeo do outro, não. Porque, se você tem um conteúdo bom, O like, o favorito vai vir automaticamente. Você não precisa ficar se prostituindo, não, cara. Trocando inscrição pra poder ganhar like favorito, Trocando inscrição pra poder, é... Ganhar ali, um, dois, três, quatro inscritos em live. Os caras nunca vão ver seus vídeos, vai ficar por isso mesmo. Então, essa é a hora, cara. Essa é a hora de você repensar, Olhar pra dentro do seu canal, Ver quem você segue, E ver se a sua existência no YouTube vale alguma coisa. Porque, se você se enquadrar no quadro fanboy, A sua vida no YouTube vale uma vim, um like e um favorito. Então, fiquem de olho. Esse era o recado, o celular tá tocando. Valeu. E fui. Quem quiser conversar comigo amigavelmente, Me adiciona no Skype. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.